Caneta e papel na mão ou anote na agenda do celular. O que importa é que tem a agenda cultural do Portal Uai na telinha do JA. Júlia Castro com dicas da boa pra você. Boa noite, Júlia. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo ligado no JA nessa quarta-feira. Uai Agenda tá de volta com aquela programação cultural caprichada pra você curtir muito o seu final de semana. No sábado, Betim recebe várias atrações musicais no Partage Shopping, entre elas a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Também no sábado, os fãs de Pagode vão à loucura em BH com Dilcinho, Pichote e Sorriso Maroto, fazendo lançamento de turnê e DVD tudo junto. É imperdível no Bela Vista. Ainda no sábado, a banda Capital Inicial apresenta em BH sua nova turnê sonora que reúne antigos e novos sucessos da banda no quilômetro de Vantagens Hall. No domingo, a Festa Classics agita o Parque Municipal. A festa, que é a maior do gênero hip-hop no país, se prepara pra sua maior edição. Essas e outras atrações vocês encontram no uai.com.br barra agenda e no nosso Instagram, Portal Uai. Espero que vocês tenham uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau! Tchau!